Olá pessoal, eu sou o Lucas Cardoso e hoje eu quero te apresentar um apartamento que está entrando aqui no centro de Criciúma. Vou começar a te mostrar então. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, estou na porta de entrada, entrando aqui já temos a bancada, depois temos a sala de jantar, tudo que você está vendo aqui vai ficar no apartamento, inclusive a climatização, os ar-condicionados. Isso aqui é a sala de TV e logo mais aqui à frente vamos ter a sacada, detalhe, sacada com churrasqueira a carvão. Outro detalhe importante, sol da manhã, tá? Agora estou aqui, deixa eu ver, são exatamente 10h15 da manhã e o sol bonitão está aqui, já batendo no apartamento. Saindo da sacada, voltamos aqui para o apartamento, olha só que bacana que ficou essa sala de jantar, com essa mesa de jantar bem estilosa, né? Aqui vamos ter a cozinha, torrinha, torre quente, refrigerador e lavanderia. Voltamos então, vamos agora conhecer lá a parte íntima, a parte íntima, a gente acabou de conhecer. Vamos para a parte íntima agora, aqui à direita nós vamos ter o banheiro social, está aqui o banheiro social. O segundo dormitório, seria o dormitório solteiro, deixa eu mostrar a vista aqui desse dormitório. Esse dormitório é virado para o sul, essa é a vista e agora vamos conhecer a suíte do casal. Originalmente esse apartamento eram três dormitórios, mas o casal que morava aqui, ele tinha necessidade de um closet, então ele transformou um dormitório em um closet. Hoje ele é dois dormitórios, sendo uma suíte com closet. Climatizado, esses ar-condicionados ficam e aqui a suíte do casal. Então, este é o apartamento, muito bem localizado, fica localizado aqui pertinho do Angelone Center, também pertinho do McDonald's, pertinho da rodoviária, pertinho da Exucre, localização perfeita, excelente. Dois dormitórios, sendo uma suíte com closet e uma vaga de garagem, tá certo? Aguardo o teu contato, eu sou o Lucas Cardoso e quero te trazer aqui para te mostrar pessoalmente essa excelente opção aqui no centro de Criciúma. Valeu, até mais, tchau!